Eu queria saudar aqui, senador, a sua presença, a saudar aqui os alunos que se visitam aqui a Galeria do Senado Federal, os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental da Escola Adventista de Planaltina, Distrito Federal. Bem-vindos a todos vocês aqui no Senado Federal. Quero só agradecer a V. Exª que me convidou para estar junto na audiência da Expo Inter. V. Exª infelizmente entendeu que eu tenho que ir em Pernambuco, mas sei que na Expo Inter vai ser uma grande audiência. Meus cumprimentos pela iniciativa.